E aí pessoal, tudo beleza? Eu sou o Rodrigo e todo mundo aí sabe que na natureza existem diversas plantas venenosas, certo? Algumas dessas plantas possuem um veneno tão forte que podem até levar a pessoa à morte. E por isso no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma das árvores mais perigosas do mundo. Uma árvore que se você tocar nela você pode morrer. Mas antes, como sempre, se você aí gostar do vídeo, deixa o seu like que ajuda muito o canal, beleza? Então, vamos começar. O nome dessa árvore é Ipomani Mancinela, mas ela também é conhecida como a árvore da morte. Ela recebeu esse nome porque todas as suas partes são perigosas, incluindo os frutos que a mesma produz. Esses frutos são bem parecidos com as maçãs e eles possuem a cor verde. Além disso, as pessoas que comeram o fruto sobreviveram para contar histórias. Disseram que o mesmo tem um sabor doce e suculento. Porém, para você ter uma noção, esse fruto foi apelidado de maçã da morte. Isso porque se você comer um pedaço dele pode ser fatal. Até porque ele provoca bolhas, echaço e queimaduras que iriam se espalhar pelo seu corpo inteiro, causando uma dor terrível. No entanto, essa não é a pior parte. Porque o fruto também iria causar queimaduras na garganta e no esôfago. O que impediria a pessoa de respirar e isso levaria a sua morte. Portanto, você aí está enganado se acha que esse fruto é a parte mais perigosa dessa árvore. Até porque a parte mais temível da árvore da morte é a seiva leitosa que ela produz. Que com apenas uma gota pode provocar queimaduras, inchaço na pele, surgimento de bolhas e até cegueira permanente. Essas coisas são provocadas por toxinas que contêm na seiva. Só que as reações mais graves são provocadas pelo forbol, um composto químico de origem vegetal. E infelizmente, você não precisa tocar ou comer o fruto dessa árvore para ser envenenado. Até porque quando chove, as gotas de água que passam pelas plantas dessa árvore se tornam algo parecido com ácido, que iriam causar queimaduras no seu corpo. Velho, imagina uma pessoa desavisada indo se esconder da chuva debaixo dessa árvore. Coitada, mano. Outra forma de você ser envenenado sem tocar nessa árvore é se uma pessoa fizer uma fogueira com a casca dela. Pois a fumaça que será liberada pode provocar cegueira que em alguns casos se tornaram permanente. E olha pessoal, eu nem estou mencionando os efeitos da inalação, que também são muito prejudiciais. A Ipomani Mancinella é considerada a árvore mais perigosa do mundo pelo Guinness Book. Ela é nativa da Flórida, do Caribe e das Bahamas. E ela também pode ser encontrada aqui na América do Sul, em países como a Colômbia e a Venezuela. E graças a Deus ela não existe aqui no Brasil, senão ela estava enferrada, Marcelo. Porque o sabor é muito bom, tem um bom sabor, o sabor é dulce e agradável. Então, eu peguei a terceira fruta, aí foi que me deu algo na garganta, bem forte. Procedeu a ir a andar de novo, então ele sentia também algo na garganta. Deus me ajudou, saí de uma etapa forte. Ah Rodrigo, mas me fala aí, por que eles não eliminam de vez essas árvores da face da terra? É porque pessoal, ela tem um papel muito importante nos ecossistemas. E também porque a remoção dela iria causar diversos problemas. Por exemplo, se cortassem ela, de alguma forma a seiva que ela produz iria contaminar o ar de uma maneira perigosa. E isso seria um risco para a população. Mas então pessoal, podemos dizer que todas as partes dessa árvore são extremamente perigosas. E de certa forma, cada parte pode matar uma pessoa de um jeito. É bizarro, mas é verdade. Então deixa aí embaixo nos comentários, qual o jeito mais terrível de morrer por essa árvore? Seja comendo a fruta, seja tocando nela, ou assim vai. Lembrando que se você gostou do vídeo, deixa o seu like que ajuda muito, beleza? E assim você também vai me inspirar a fazer mais vídeos como esse. E para vocês não perderem esses vídeos, basta se inscrever no canal e ativar a notificação, beleza? Então é isso família, e até o próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau!